Gente, programa que a gente vai amar, porque brilhos, né? Eu sou leonina, gosto de brilhar pouco. Pouco, não, coisa pouca. Coisa pouca. Então, assim, hoje a gente vai falar de brilhos, os detalhes dos brilhos em todos os looks. É um detalhe muito rico, né? Que dá um up na produção. Eu adoro, tô cheia de brilho hoje. Pra provar pra vocês que brilho com brilho também pode. Exatamente. Nós estamos na era do look, né? Do super look. E essas duas aqui, melhor que ninguém, representam essa era digital. Onde cada detalhe pode fazer a diferença na construção das produções de moda, né? E mudou tanto, né, Jorge? Porque tinha aquela coisa super cool, que a gente teve uma época, né? Todo mundo com menos, minimalista. E agora, ó, maximalismo total. E hoje a gente vai ver como incluir brilhos e bordados no seu look do dia a dia. Vamos lá. Brilho pra noite, as pessoas usam e é maravilhoso, eu adoro. Agora, brilho pro dia pode, é legal, dá pra usar? Então, é isso que a gente veio mostrar hoje, né? Exatamente. A Alice disse que pode. A princípio, eu quis entender como era essa tendência. Porque é algo que você bateu a tecla, né? Eu acho que é uma coisa a mais, né? E a brasileira gosta de brilhar. Então, óbvio que você tem que fazer um contraponto. Eu tô com uma sandália plataforma, que é uma coisa mais pesadona. A calça amarradinha, assim. Essa calça, ela tem pequenas bolinhas. A calça já tem um pouquinho de brilho. E aí vem esse casaqueto longo, que é assim, must have da temporada. Eu briguei que ela veio igual a Camila, mas ela falou que é diferente. É diferente, porque o meu é longo, então ele dá uma disfarçada no quadril e ele tem um movimento. Agora, você pode usar com jeans, com calça flare, você pode usar com couro. E dá super pra ir no cinema de dia. Ontem eu fui no cinema assim e ninguém me olhou com cara feia. Então, eu devia estar ok. Jorge, hoje eu tô brilho total nesse meu primeiro look. Eu tô amando. Esse casaqueto é o desejo do momento. Ele é todo com aplicação em pérolas. Olha esse bolso, eu fiquei muito impressionada com o bolso. Eu falei que era igual a da Alice, mas não é. Até o meu tênis tem brilho. E é um look super casual, né, Camila? Você tá super a dia, você tá com uma camiseta, um jeans, um tênis. E tem brilho em quase tudo, né? Menos a jeans. A t-shirt, que é muito fofa também, tem o bordado, um pouquinho de brilho. Mas aí quebra um pouco com essa calça jeans, super casual, preta. Desde que o look esteja harmonioso, tá tudo ok. Brilho pra dia funciona. Momento histórico aqui no The Hits. Batalha de looks brilho. Agora a versão noite. Na versão noite, eu nunca vi a Alice e Camila tão competitivas. Os looks estão muito bonitos. Não está fácil. A Camila tá uma diva, mas eu tô bem. Ah, tô bem para. Calma que vocês vão ter seu tempo de defesa, tá? Eu quero recorde de comentários nesse look. Começando com a Alice Ferraz. 15 segundos, pronta? Pronta. Então, valendo. Vamos lá. Gente, isso é um vestido, não é sai-blusa. Eu só coloquei o cinto pra dar uma afinada na cintura. Transparência, camadas, pra deixar uma coisa um pouco mais longilínea. Essa sandália deslumbrante é a jaqueta rocker, pra dar poder no look. Olha! Olha! Muito bom. A Alice parou o camarim. Gente. Mas agora a Lady in Red. A Lady. Camila Coelho. Ela vai ter que se defender e defender seu look, né? Vem defender. Já vai logo acabando. Tá pronta? Na ponta da língua. Acho que sim. Então, Camila Coelho. Valendo. Escolhi esse vestido que é a nossa cara, a cara da brasileira, super feminino, bordado, tem brilho. E aí coloquei essa jaqueta vermelha em couro e a sandália com spikes, que deixou o look mais poderoso e rocker. Tá certinho. Gente, agora é com vocês. Decidam, Alice ou Camila. O look da Alice ou o look da Camila. Exatamente. A gente não quer briga aqui. Esse foi o The Hits, Brilhos e Bordados. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal e votem, né? Deixem seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Beijo. Até a próxima.